O caminho da servidão Capítulo 13 Os totalitários em nosso meio A maneira pela qual, com poucas exceções, seus estudiosos e cientistas acabaram por se colocar prontamente a serviço dos novos governantes É um dos espetáculos mais deprimentes e vergonhosos em toda a história da ascensão do nacionalsocialismo Apesar de cientistas e engenheiros, em alto e bom som, se terem proclamado líderes da marcha para um mundo novo e melhor Sua classe foi uma das primeiras a prontamente submeter-se à nova tirania O papel que os intelectuais desempenharam na transformação totalitária da sociedade Já fora previsto por Julian Benda Cuja obra Transom de Clare assume nova importância 15 anos após sua publicação Há nesse livro uma passagem em particular que merece ser examinada com atenção e lembrada Ao considerarmos certas incursões dos cientistas britânicos na política Trata-se da passagem em que Benda fala da superstição que considera a ciência competente em todos os campos Inclusive o da moral Superdição, repito, adquirida do século XIX Resta descobrir se aqueles que ostentam essa doutrina Acreditam nela ou desejam apenas conferir o prestígio de uma aparência científica às suas paixões Embora saibam perfeitamente que não passam de paixões É de notar que o dogma segundo o qual a história obedece às leis científicas É pregado sobretudo pelos partidários da autoridade arbitrária Isso é muito natural Pois elimina as duas realidades mais odiadas por eles Isto é, a liberdade humana e a ação histórica do indivíduo O caminho da servidão Então, vamos ler?